Oi, meus amores, tudo bem? Minhas queridas e meus queridos, tá? Ai, gente, já tem tempo que eu não posto vídeo, correria de fazer curso, entendeu? De dar curso, tá? Dia 30 também tô dando curso, então, quer dizer, semana que vem talvez eu esteja livre. Terça-feira não, terça-feira que eu vou dar curso também, mas o resto da semana eu espero estar desocupada pra começar a botar meus vídeos também. Então, quero mostrar pra vocês este lacinho aqui, tá? Serve pra criança de 1 ano até 90 anos, olha, dá até pra botar na cintura, tá vendo? Serve até de, como é que fala? De cinto, tá? Lembrando, pingente AliExpress, tá bom? Tô trabalhando com uma fita que quase a gente não trabalha, uma fita cinza, mas eu acho super chique, tá? Esse elástico também do AliExpress, tá? Que eu já tenho ele guardado bastante tempo. Minha etiquetinha é uma pecinha legal de tá fazendo, que na cabeça de uma criança vai ficar linda, maravilhosa e perfeita. Você trabalha com o que você tiver dentro de casa. Se não tem esse pingente, pode botar outro. Que nem eu vou trabalhar agora com vermelho, entendeu? Que eu não tenho esse coração lindo, belo e maravilhoso, tá bom? As medidas eu vou passar pra você, pra quem já me acompanha há algum tempo, já sabe que eu já fiz este lacinho aqui, tá? Vou dar a medida pra vocês certinho. Algumas coisas são feitas no olhômetro, olhômetro, ó, no olhômetro. Vamos precisar de um pedaço de quarenta centímetros, fita número nove, tá? Um pedaço, um pedaço de trinta e um pedaço de vinte centímetros. Lembrando, gente, isso aqui é só uma ideia pra vocês que estão assim, gente, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer, tá que nem eu, entendeu? Então, vamos lá, vamos inventar ideia, entendeu? Botar a cabeça pra trabalhar, essa moringa pra trabalhar, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai dobrar a fita ao meio e vamos cortar essa parte assim, ó. Você vai fazer em todas elas, tá? Essa daqui é só uma demonstração pro vídeo não ficar longo, ó, aqui, ó, vai ficar com essas beiradinhas assim. Mesmo processo eu vou fazer com as outras. Pronto, tudo prontinho, as beiradinhas já dando a voltinha. Vamos simplesmente fazer o quê? Selar, aqui, ó. Sela todas as pontinhas também. Tudo seladinho, tudo bonitinho, né? Agora nós vamos estar trabalhando. Vou começar com a pequenininha, pra vocês terem uma ideia do que eu quero que vocês façam. Vocês vão começar sempre de cima, aqui, ó. Não precisa contar, não. Conte se você quiser, ou conte o pensamento, sei lá, qualquer coisa assim, tá? Ó, só vou fazer essa e no final das outras também eu vou estar mostrando pra vocês o que eu quero que vocês façam. Vocês só vão fazer esses pontinhos aqui. Tô começando com as de 20 centímetros. Meu povo estrangeiro, Inshallah, Saramalek, Malek Salam, tá? Ó, tô fazendo um vídeo agora à noite, meus amores, por quê? De manhã eu tô pretendendo limpar minha casa. Por quê, gente? Meu Deus do céu! É uma correria, aqui, ó, termino por cima também. É uma correria, tá? Porque é semana tensa, desde a semana passada. Aqui, ó, vou juntar essas partes aqui, ó. Tá? Viro. Lembre-se, essas partes sempre pra dentro. Puxo. Tenho que deixar isso aqui retinho, tá? Agora o meu arremate básico. Tem que deixar bem durinho. Deixa duro, amiga, que nem a carteira do teu marido. Coitado, tá duro. Tá duro que nem um coco. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer laço pra ajudar ele em casa, tá? Então, deixa eu só pegar aqui, peraí. Isso aqui, ó, tem que tirar. Ah, depois eu vejo o meu negócio chique. Ó, tá vendo? Ela vai ter que ficar assim. Essa parte aqui vai ficar pra dentro. Sempre pra dentro, tá? E o mesmo processo eu vou fazer nas outras e vou mostrar pra vocês o acabamento. Ó, mais uma finalizada. Ó, lembrando que essas duas pontinhas, ó, elas estão pra dentro. É questão de arrumação. Tô trabalhando com linha de pipa. Gente, o povo sempre pergunta. Deixa eu virar ela mais pra cá. Os outros sempre perguntam. Janaina, qual a tua pistola? Gente, uma pistola é da ladeira bijuteria, tá? É, 60 de potência. Aqui, ó. Agora, vem aqui, ó. E meu arrematezinho também. Aqui está mais um processo. Essa daqui é de 30. Sempre jogando essa parte aqui, ó. Pra dentro e sempre arrumando a peça, tá? Aqui, ó. Pra ficar assim. Eu vou botar mais linha na agulha. Não vou botar nada, vai dar. Agora, eu vou fazer, completar essa daqui, ó. Pronto, ó. Mais uma. Agora, a gente puxa. Gente, gostando do vídeo, gostando do lacinho, já deixa o seu like, compartilha pras amigas. Tá? Não vamos deixar as amigas ficarem duras, ó. Eu tento sempre deixar essa parte aqui retinha. Tá? Pode puxar, amiga, sem medo. Aí. Vamos, vamos lá. Isso. Mais uma vez. Agora sim. Agora eu vou ter que pegar e botar linha na minha agulha, porque tem um outro processo, tá? Então, aqui eu vou estar. A gente sempre jogando essa parte aqui, ó. Pra dentro. Tá? Porque a gente tem que prestar atenção, tá? São três pecinhas. Vinte, trinta e quarenta. Pronto. Pronto. Para de balançar essa bagaça. Então, vamos lá. Assim é a parte da frente. Porém, nós vamos virar a parte de trás. Porque nós vamos trabalhar o quê? Colando. Tá? Mas sempre arruma, tá vendo? Olha as beirolas. Tá? Essa daqui é a maior, né? Deixa eu conferir isso. A maior. Você vai vir com a menor. Ó, Janela. Para de ser cabeça de jaca. Você pega a menor. Você vai... Deixa eu direitar aqui. Você pega a menor. Você vai botar a maior aqui. Por quê? Pra ela pegar, ficar... É... Sobressair aqui em cima, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego a do meio. Tá com cola quente aqui, ó. Ó. Aí eu venho com ela. Ao contrário também, ó. E... Aperto. Ó como é que ela vai ficar. Tá vendo? Ela dá uma diferença aproximadamente de... Meio centímetro, um dedo. Sei lá. E deixa secar. Agora nós vamos trabalhar com a menorzinha. A menorzinha também tem que entrar aqui, ó. Aqui. Então, eu viro aqui. Tá vendo? Deixa eu botar lá pra dentro. Arrumar a peça. Isso aqui é pra quem tá sem ideia, tá? Faço isso aqui, ó. Faço uma voltinha. E colo aqui. Aperta. Pronto. Começou a Júlia, senhor. O pai. Segura, aperta bem até colar. Tá? Depois é questão de arrumação. Pronto. Nós vamos ter esses babados aqui. Babadérrimo, né? Olha, gente. Que tristeza. Olha. Minha fita número 12. Lembrando que essa daqui é número 9. Olha, minha fita número 12. Toda xixi lenta. Olha, gente. Eu vou trabalhar com essa parte aqui de trás. Agora, lembrando que a fita número 12 nós vamos trabalhar toda como? No olhômetro. Aqui, ó. Essa daqui é de 5 centímetros. Tá? Como é que eu vou fazer essa parte? Eu viro ela aqui, ó. Eu vou encaixar aqui, ó. Vou ver se esse tamanho chega aqui mais ou menos, tá? Não precisa ser nossa, certinho. Não. Aí você faz isso. Você joga a parte pra trás. Vem aqui, joga por aqui pra frente. Ó. Duas. Mais uma. Pra formar a terceira camada. Sempre arrumando, tá? Uma hora dessa eu tô lavando roupa. Pronto. Aí eu venho aqui, ó. Pra mim tá bom, tá? Que ela não vai ficar tão grande nem tão pequena. Daqui mesmo eu nem, nem, nem me meto a besta de mexer. Então, eu venho aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pronto. Temos seis. Três gomingos, né? Seis pontos. Alguma coisa pulou. Corta aqui, ó. Pronto. Lembrando que é a fita número doze, tá? Abra aqui um pouquinho, ó. E queimo essas beiradinhas aqui, ó. Pra não desfiar mesmo. Agora eu venho aqui, puxo a minha linha. Eu tenho mania de enrolar a linha aqui na mão pra me auxiliar na hora de puxar. E sempre arrumando a pecinha pra tentar deixar ela bem reta aqui em cima, tá? Olha como é que vai ficar. Na verdade, são dois laços, né? Dois modelos de laço em um, tá? Puxei bem. E meu arremate. Calma que ainda tem que lembrar, gente. É muita coisa na minha cabeça. Ó. Tiro aqui. Excesso. Eu vou precisar costurar mais alguma coisa. Ai, desculpa. Não. Não vou precisar costurar mais nada. Deixa eu pegar aqui logo o negócio que eu cortei. Aqui, ó. Isso aqui é o elástico que eu falei pra vocês. Eu já tinha cortado um pedaço. Não sei se a Júlia pegou, né? Vamos ver. Cadê o elástico que tu cortou? Achei. Pronto. Ó, esse elástico aqui, pra quem tem, gente, pode estar utilizando. Se você não tiver esse elástico, pode estar usando o da Sandin também, tá? Que é super confortável, super macio. Gosto muito dele. Eu vou ter que fazer umas compras no Aliexpress. Tiro aqui, ó. 42 centímetros de elástico, tá? Pego a cola quente. Só faço isso. Vamos ver se esse vai ficar bom. Eu, o prata, eu adorei, tá? Pena que o meu dourado acabou. Ah, deixa eu pegar a minha fita número 2 pra acabamento. Agora, vamos lá. Aqui, olha, ele fica feio aqui atrás. Nós temos que dar um jeito nisso aqui, tá? Nós somos brasileiras, amiga, e não desistimos nunca, certo? Eu jogo essa parte assim, ó, pra trás. Vejo se o seu encaixe vai ficar bom. Ó, pego aqui, ó, tá com a cola quente. E vou encaixar aqui até colar, tá? Pronto. Colado. Fica feio mesmo, gente. Não adianta. Tá? É assim mesmo. É normal. É só questão de arrumação. Vendo que tá bem coladinho, bem direitinho, você já começa já a arrumar a peça, tá? Ai, deixa eu ver. Ah, outra coisa. Cadê? Gente, vocês vão me perdoar, mas a cabeça da minha boneca, parece até o Chuck, né? Eu boto isso aqui na cabeça da minha boneca, tá? Deixa eu prender ela aqui pra ela ficar bem esticadinha. Essa parte aqui, eu vou colocar com essa parte aqui, é onde eu fiz o, né, a cola. Passei a cola. Aí eu não vou botar nela toda, não. Eu vou colocar aqui, prestando bastante atenção. Colei. Tiro rapidamente. Calma, vem. Ai, voltou. Não, deixa. Debrou não, não. Ó. Tem que botar direitinho. Pronto. Pelo menos consegui salvar. Prontinho. Ela vai ficar assim, tá? Se você quiser trabalhar com a linha vermelha, você trabalha pra tá auxiliando, mas eu não consigo trabalhar com a linha vermelha. Eu venho aqui, ó. Puxo com a cola quente. Puxo o elástico também, porque pra dar o caimento na cabeça da bicha, tá? Ó, tudo que afiar pra você tira. Puxo um pouquinho o elástico. Puxo um pouquinho o elástico. Ó, tá vendo? Ele já dá aquela curvatura. mesmo processo aqui, ó. Puxo o elástico e seguro. Tá queimando? Tá queimando. Tá? Deixa queimar. Pronto. Agora, deixa eu lembrar aqui, ó. O que que eu fiz primeiro? Ah, tá. Ó. Fazendo isso, nós vamos pegar... Cadê? Ah, perdi. Nós vamos pegar, ó. Fitinha. É... Você pode estar usando a número 3 também. Se caso... Se por acaso você ver que a número 2 não vai cobrir, né, a linha, você pode trabalhar com a número 3 também, mas eu acho que é que vai dar, ó. Um pouquinho de cola quente. Boto aqui. Se entortar, não tem problema, porque nós vamos tacar um pingente em cima. Aqui, como é que fica. Se quiser fazer essas beiradas maiores, também vocês podem, tá? Ó. Vou virar. Gente, essa aqui é só mais uma ideia, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Ela já saiu do lugar, mas não tem problema. Você vai vir aqui, ó. Mais uma volta. Ó. Vamos finalizar. Ó. Tacar fogo na peça, não na minha unha. Um pouquinho de cola quente. Pronto. Isso aqui vai sumir depois, tá bom? Sempre arrumando a peça. Desculpa pelo vídeo demorado, mas tem peças que, realmente, na hora que a gente vai fazer o vídeo, tem que tá tudo mastigado, amiga, porque senão não dá pra pegar a peça, tá? Fazendo isso aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu vou cobrir essa partezinha que feia, tá? Ai, deixa eu pegar minha fita número 2. Ou, número 2. Minha fita número 5. Se você tiver feltro, pode tacar feltro. Não tem problema. Ó como é que vai agarrando o negócio. Então, vou dar uma volta aqui. O negócio é fazer a bola direita, amiga. Vamos lá. Que maravilha. Amanhã o vídeo já vai tá como? Tinindo. E eu arrumando minha humilde casa, porque, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Quem entrar aqui em casa vai falar, Janaína, que que é isso? O que que tá acontecendo com a sua alma? Vem aqui, ó. Isso tudo é porque eu tô com preguiça de pegar o filtro, hein? Também, gente, vai dar 10 horas da noite, eu, hein? Tô cansado o dia inteiro na rua. Peço a Deus, Senhor, que me dê ideias para estar fazendo um laço pra vocês, tá? Pra estar ajudando a vocês aí nessa jornada aí, pra você que tá começando, pra você que já está no ramo já há muito tempo. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, eu cheio de mania, cheio de toque. Eu tenho meus toques. Vamos tentar o quê? É desaparecer com as imperfeições, né? Então, vamos lá. Cola quente. Eu vou alinhar ela, esse risco aqui, assim, ó, retinho. Segura pra colar bem, tá? Porque aí não fica aquele buraco feio, tá? Depois eu boto a minha etiqueta, é óbvio. Então, mesmo processo. Deixa eu arrumar. Fica bonitinho, ó. Fica lindo. Vem com a fita número dois, novamente. Deixa eu puxar ela aqui. A minha fita número dois, ela é tão bagunçada, gente. Vocês não têm noção. Vocês têm noção, hein? Vocês que me acompanham há muito tempo, já cansei de falar. Olha, minhas fitas número dois, sem que Jesus têm poder. Bom, em relação, vou mostrar pra vocês, em relação a esse treco aqui, ó, tá? Essa fita número dois, você pode tá botando o tamanho que você quiser, você pode tá inventando outra coisa. Então, vamos lá. Eu simplesmente pego aqui. Faço isso. Se eu quiser maior, eu vou botá-la maior. Vou botar maior. Em direito. Ó, pra mim tá bom, tá? Cola quente aqui, ó. Um pouquinho. Cola quente aqui, ó. Também. Deixa eu ver se tá mais... Mais queima essa meleca. Pronto, ó. Agora eu venho aqui, ó. Quando eu falo pra você, ó, vai sumir, é porque, tipo assim, é Mr. M, tá? Você joga aqui no meio. Se quiser botar um dourado, também vai ficar bonito. Ó, tá vendo essa parte eu já cortei minha nó. Ó, não tem problema. Não tem problema, a gente endireita o outro lado. Pronto. Dá aquela seladinha básica pra não desfiar. Agora, o que que eu tenho? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Não tenho coração vermelho, porém, eu tenho essas borboletas aqui da artecorloja.com.br, que a Edma me enviou, tá? Normalmente, essas borboletas aqui, tá? Você pode estar dando uma raspadinha, gente. É porque eu tenho. Eu tenho. Vou mostrar pra vocês. Não, eu tinha, pelo menos eu tinha, uma lixa, né? De ferro. Mas eu não sei onde é que tá, não. Mas eu venho com uma linha... Essa lixa aqui, ó. Tempo do ronca. Só pra dar uma... Uma aderência. Mas eu prefiro a de ferro. É a... Tecbond número 2 ou a número 3, é você que sabe. Sujei o negócio aqui. Pode estar botando tupingente, gente. Pode. Pode estar botando brinco. Pode também. Tá? O uso que você tem em casa, o uso da imaginação. Ó. Agora, é segurar pra colar. Então, ó. Aqui está. Coladinho. Bonitinho, tá? Essa daqui eu fiz um pouquinho menor. Mas você pode estar fazendo maior. Ou se você pode fazer também, assim... É... Uma maior do que essa. Junto com essa. Bota outra, tá? Isso é questão, assim, de você usar sua imaginação, sua criatividade. Já fiz a minha colagem. Olha como é que ficou o acabamento. Botei minha etiqueta pra dar uma valorizada na peça. Uma pecinha dessa daqui, você pode estar vendendo a 25 reais. Ou a 28, aí depende da sua região, tá? Do seu estado, do seu país. Não sei onde tu mora, tá? Lembrando que pode ser utilizado outros materiais, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostando do vídeo, deixe o seu like. Compartilha pra todo mundo, tá? Porque laço bonito, amiga, é pra ser compartilhada. Não é pra ser guardada, né? A gente tá aqui, o quê? Pra ajudar uma às outras. Então, vou jogar no meu Instagram. Tá? Ai, adorei, gente. Fiquei apaixonada. Eu acho que eu gostei mais desse aqui.